Eu vou te mostrar como evoluir o nível do jogador de forma rápido e fácil no modo carreira do EA FC 25. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Bom galera, estamos aqui no menu com Atlético Bilbao, então o primeiro item que a gente tem que fazer para ajudar os jogadores a evoluírem, a gente vem aqui em elenco, aí a gente joga o analógico direita aqui para a direita e a gente vai gerenciar os nossos auxiliares técnicos. Então a gente tem que tentar atender essa demanda e ficar evoluindo a qualidade deles. Então por exemplo, a maior exigência é no meio de campo, então a gente vai tentar atender essa solicitação. Então a gente pega esse aqui exclusivo para o meio de campo, contratar sim. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa parte é muito importante galera. Então por exemplo, esse auxiliar é 4 em tudo. E aí a gente pode colocar aqui por exemplo, no goleiro que já não tem tanta importância, não precisa tanto. Aí a gente vai tentar agora algum que atenda. Esse daqui é só para o goleiro também, então a gente já atende essa questão do gol. Beleza, aí vamos tentar atender a nossa defesa, que também a gente precisa de auxiliares que sejam interessantes para ela. Então esse cara aqui, olha, é exclusivo da defesa, 5 estrelas para defesa, beleza. E aí a gente vai procurando de forma que seja exclusivo para cada posição. Então a gente já viu que tinha mais algum aqui, 5 estrelas, no caso para o meio de campo. Então a gente vai dar aquela reforçada no nosso meio de campo, beleza. Aí agora por exemplo, o nosso ataque ainda não tem ninguém. Aí a gente vai pegar esse cara 4 estrelas, já coloca no ataque, vai dando uma melhorada. Só que não pula o vídeo galera, que vai ter dica muito importante nesses auxiliares. Porque a gente está fazendo primeiro essa contratação inicial dos auxiliares, só que depois você tem que aprender a fazer essa manutenção, que é aí que vai fazer a grande diferença que vocês vão ver. Então a gente contratou mais um aqui para o ataque, ó. Eu já vi ali, ó, que já tinha mais um, que é 5 estrelas. Então esse cara 5 estrelas é para o nosso ataque. E aí a gente vai mexendo galera. E por exemplo, o ataque extrapolou, aí esse cara aqui, por exemplo, ele tem qualidade para o meio de campo. Então a gente vai mudar ele para o meio de campo, beleza. Então o nosso ataque 9 obtido de 10, beleza. O ideal ali. Então vamos tentar a defesa também dar uma melhorada. Mas aí vai ter dica muito importante galera. Que aí é o seguinte, ó. Esse cara aqui a gente vai colocar no gol. Que aí eu lembro aqui, ó. Que por exemplo, esse cara ele é 4 estrelas para todo mundo. Então a gente pode jogar aqui para a defesa. Aí a gente vai continuar nessa contratação. Aí agora pelo visto, não tem 4 nem 5 estrelas. É isso mesmo. Agora a gente vai ter que pegar os de 3 estrelas. Então eu vou colocar um de 3 estrelas aqui na defesa. E vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais contratar galera. E aí já até esclarecendo essa dúvida. Isso aí vai variar de time para time. Tem time que vai permitir mais auxiliares. Tem time que vai permitir menos. Então aí você vai perguntar. Pô Filipão, aí chega esse momento aqui, ó. Libere espaço para os auxiliares técnicos. Então a gente chegou no limite galera. Então aí agora vem a dica super importante que eu tinha falado com vocês. É que a cada mês que você estiver no modo carreira. Quando você apertar X aqui. Esses auxiliares eles vão modificar. Ou seja, vão ter outras opções. Então pode ser que tenha algum auxiliar que ele seja top. Por exemplo, um 5 estrelas. Então a gente tem auxiliar aqui, por exemplo. Esse cara ele é 3 estrelas. Então a gente tira ele. E vai colocar um de 4 ou 5 estrelas. Para dar aquele upgrade na defesa. E aqui, por exemplo, tem muitas oportunidades de melhoria. Por exemplo, no ataque. Mais um de 5 estrelas fica 10 barra 10. No gol que não é tão importante assim. Já está 4 de 8. Mas quando surgir mais 2 com 5 estrelas. A gente fica 10 barra 10. E aí o restante a gente fica no meio de campo e na defesa. Só que a gente vai ver que tem um limite de auxiliares. Então o meio de campo a gente não vai conseguir chegar no máximo nem na defesa. Mas a gente já tem um número dentro do razoável. Então o meio de campo a gente vai conseguir deixar, por exemplo, 20. E o ideal é 24. E a defesa o ideal é 20. E a gente vai conseguir deixar em 15. O que está bem legal. Mas lembre-se. Isso é possível fazer a cada início de mês. Então todo dia 1 você tem que vir aqui e fazer essa conferência. Pô, será que tem algum auxiliar para eu fazer essa troca? Então lembre-se disso, galera. E aí aqui galera, sem pular nada que a próxima parte também ela é super importante no próximo tópico aqui do vídeo. A gente tem que vir aqui em elenco. E para os nossos jogadores desenvolverem, você tem que mexer nesse plano de treino. Tem que fazer essa parte inicial que eu estou mostrando para vocês. E de forma personalizada. Então o que eu indico aqui para vocês? Os jogadores que são os nossos titulares, eu indico que deixa equilibrado. Só que pode ter jogador que tem aquele playstyle que ele recupera energia. Então você pode puxar um pouco mais aqui e deixar foco no desempenho. Só que o foco no desempenho é só para os jogadores que não cansam mesmo. Mas via de regra para os titulares, a maioria dos casos você deixa equilibrado. E aí agora galera, a gente tem os nossos reservas. E aí a gente tem que mudar aqui. A gente coloca o foco no desempenho. Porque já que o reserva não joga tanto. Então você vai ter que deixar todos eles com foco aqui no desempenho. Que aí o treino vai ser um pouco mais puxado para eles evoluírem. Só que não joga tanto. Então eles não vão estar tão cansados assim. Então eu confirmo. Foco no desempenho. E aí é que agora galera, chama atenção que eu aperto o triângulo. E aí eu aplico aqui aos reservas e fora da lista. Então com apenas um clique a gente observa que está todo mundo aqui. Foco no desempenho. Todos os jogadores que estão aqui no nosso banco de reserva. Ou fora do banco, que é o reserva do reserva. E isso que eu mostrei para vocês galera, é muito importante. E lembre-se, se o jogador estiver um pouco mais cansado. Aí você vai ter que acompanhar como que funciona cada jogador. Principalmente os titulares. Então por exemplo, vamos supor que esse jogador aqui. O nosso meio campista, o Prados. Ele está um pouco mais cansado. Então você coloca, ó, foco na energia. Para ele poder continuar jogando e não se cansar tanto. Ou por exemplo, a gente pega aqui, ó, o Williams Jr. O craque do time. Você vê que ele está voando dentro de campo. Está sobrando energia. Então você pode colocar aqui, ó. Foco no desempenho. E vocês puderam ver que o Filipão aqui está com o Atlético Bilbao. Um time super tradicional da Espanha. E que muitas pessoas adoram fazer o modo carreira com o Atlético Bilbao. E aí eu gostaria de fazer o seguinte convite para você. Se você é aquela pessoa que gosta de ter um modo carreira realista. Se você quer melhorar sua experiência no modo carreira. O Filipão faz um convite para você para lá de especial. Que é conferir o FC 25 Elite. Então por exemplo, o Atlético Bilbao. Que é o time aqui em questão. Ele tem uma característica que não pode contratar qualquer jogador. Então nesse conteúdo exclusivo do FC 25 Elite. Então tem dicas incríveis para o Atlético Bilbao. Jogadores que foram mapeados para que você mantenha a tradição do clube. Que você possa fazer essa contratação. E aí você mantém a tradição e a história do Atlético Bilbao o mais realista possível. Galera, e o FC 25 Elite não fica só restrito ao Atlético Bilbao não. São várias dicas, várias ideias bem legais. Que vai poder deixar o seu modo carreira cada vez mais realista. E que tem tudo para deixar ainda melhor a sua experiência no modo carreira. Então confira, o link está aqui na descrição. É o FC 25 Elite. Galera, e agora a gente vai para a principal parte do vídeo. Então você tem que prestar bastante atenção. Que agora a gente vai aprender como desenvolver cada posição que o jogador tem. Agora a gente vai começar aqui com os goleiros. Como que a gente vai evoluir os goleiros de forma personalizada. Então a gente vem aqui, plano de desenvolvimento. Aí aqui o goleiro. Então o ideal é que ele tenha agora aqui essa novidade. O desenvolvimento da função. A melhor função é goleiro líbero. E observem só. O goleiro ele sai jogando. Hoje o futebol moderno. Ele melhora a perna ruim dele. E também melhora as principais habilidades do goleiro. Então a gente coloca o goleiro. Goleiro líbero. Então a gente coloca em todos os goleiros que a gente tem no time. Goleiro líbero. Beleza galera? Então você pode colocar aqui sem erro. Que está tudo certo. Agora galera. A gente vai aprender a evoluir o lateral esquerdo. Então observem só. O lateral a gente deseja. A primeira coisa que é super importante para aprender a evoluir. Não é só questão de overall. Quem fica falando overall. Está errado. Ali a gente tem a perna ruim. A finta. Isso é muito importante a gente evoluir. Então o primeiro item que eu vou focar aqui galera. É colocar a finta. Então a gente coloca aqui um ala defensivo. E outra coisa que a gente ganha é muito importante. Olha ali. Pique. Aceleração. Fôlego. Defesa. Então a gente está melhorando o principal aqui que a gente tem no lateral. Então a primeira coisa que você tem que fazer. É melhorar essa questão da estrela ali. A finta. Para ele ser um lateral driblador. E a gente melhora o ritmo. A defesa e o físico. E aí após o seu lateral estar com 5 estrelas de finta. Que aí ele vai ser driblador. E já melhorar esses atributos. A gente tem que melhorar aquela parte física que só melhorou o fôlego. Então a gente vai modificar. Então por exemplo. A gente pode colocar ele com essa função lateral. Que aí vai melhorar a questão da perna ruim. Vai focar bastante na parte defensiva. Se você também quiser colocar um lateral mais atacante. Você também vai conseguir ali. A questão da interceptação. E também a condução é interessante. Então aí você pode fazendo. Seguindo essa ordem. Mas o ideal é que esses atributos de ritmo, defesa e físico. Eles fiquem parecidos. Por exemplo. Agora está bem desequilibrado e proporcional. Então a ideia é que o lateral ele tenha um certo equilíbrio nisso. E aí galera. A gente aplica para todos os laterais. Por exemplo. O berchiste lateral esquerdo. Então a gente coloca a ala defensivo. Para melhorar a questão da finta dele. Aí a gente já pode pular para os laterais direitos. Que é a mesma linha de raciocínio do lateral esquerdo. Então aqui ó. A gente já começa com um ala defensivo. Para melhorar essa questão da finta. E depois a gente vai buscando os outros atributos. Então você já pode. Primeira coisa que você tem que fazer. É observar essa questão da finta. Olha só o lateral. Dois de finta. É bem ruim. Então aqui ó. A gente já fez a evolução correta. Dos nossos laterais direita, esquerda e goleiro. Aí agora galera. A gente tem que ir para os nossos zagueiros. Então vamos aqui ó. Por exemplo. O Nunes. Beleza. Ele é o nosso zagueiro de exemplo. O que a gente quer ter no zagueiro? O zagueiro é bom que ele faça um passe curto. Então tem que ter uma perna ruim boa. Dois de estrela de perna ruim. Está bem abaixo do que a gente precisa. E a gente precisa de ritmo, defesa e físico. Similar ao lateral. Então por exemplo aqui ó. Na defesa. A gente está ganhando pique. Estamos ganhando físico. Estamos ganhando defesa. Está muito bacana. Vamos observar os outros ó. Marcador. Olha só. Essa velocidade está desequilibrada. Então a gente ganha aceleração. Que está desequilibrado. E a gente ganha defesa e físico. E está também ganhando na perna ruim. Já no defensor armador a gente ganha finta. A gente não precisa de finta para um zagueiro. Não precisa de condução. Nem lançamento. Então o ideal aqui. Ou é marcador ou defesa. Então você tem que olhar principalmente essa velocidade. Então para o Nunes em questão. O marcador é o correto. Então a gente vai ver defesa ou marcador. Vamos analisar o próximo. Yerai. Já um zagueiro de 29 anos. Ele precisa de aceleração também. A velocidade e o pique está mais acima. Vamos para o próximo zagueiro. Aqui ó. Vivian. Vamos ver como é que ele está. Ele tem mais pique menos aceleração. Então a gente tem que corrigir essa questão. Então coloca ele como marcador. Beleza. Vamos ver ó. O Paredes agora. Ele tem mais pique que aceleração. Então a gente tem que ganhar aqui ó. A aceleração. Então a gente coloca ele como marcador. Galera. Já o volante que é o nosso meio campista. Ele faz essas duas funções. A gente precisa tanto da finta. Quanto da perna ruim. Um meio campista. Aquele cara responsável pela contenção. E fazer um apoio. Ele minimamente precisa de 4 de perna ruim. E 4 de finta. Então a gente tem que correr atrás disso. Então a gente tem que colocar itens. Que a gente vai evoluir essa finta. E essa perna ruim dele. Em outro item. A velocidade dele está quebrada. Tem menos pique. E tem mais aceleração. Então a gente tem que buscar elementos. Que a gente vai melhorar esse pique do nosso jogador. E também que a gente melhore essa questão da finta e da perna ruim. Então por exemplo. Se a gente colocar aqui ó. Volante meio campista de contenção. A gente vai estar evoluindo em tudo o que ele precisa. Aí agora a gente vai para outros exemplos. Que a gente tem no nosso time. Por exemplo aqui ó. O Vesga por exemplo. O nosso meio campista. Olha só a velocidade dele. É bem ruim. Então a gente precisa melhorar essa velocidade. Precisa melhorar essa finta. Essa perna ruim. Então a gente tem que pegar elementos. Que vai poder ajudar nisso. Principalmente essa aceleração. Só que eu queria mostrar para vocês. Que ele já é um jogador que tem 31 anos. Então já vai dificultar um pouco essa evolução. Então por exemplo. A gente colocar um meia pelas pontas. Pelo que ele precisa. A ajuda. Ou também um meio campista de contenção. Ganha essa perna ruim. Só que como ele precisa muito de velocidade. Um meia pelas pontas é o correto para o Vesga. Aí agora a gente vai para o Herrera. Que é outro caso. Também outro jogador que tem uma idade bem elevada. Então agora tem jogadores que também é bom a gente mostrar no vídeo. Que já está naquela fase final. Então eles não evoluem tanto. Então você já pode deixar equilibrado. Já são jogadores que tem a tendência só do downgrade. Agora por exemplo. Prados. Já é um jogador novo. Então esse cara aqui. Eu vou conseguir mostrar para vocês. O que a gente tem que evoluir. Ele é aquele meio campista. Volante e zagueiro. Que ele já sabe de posição. Só que eu quero um meio campista de contenção. Então se a gente colocar aqui. Algo que ele melhora a velocidade dele. Que é o principal que a gente está querendo evoluir. Então a gente vê que o meio campista de contenção. É a melhor função para ele. Que ele vai ganhar pique, defesa e físico. Então é o que eu falo com vocês galera. A gente tem que correr atrás. Do que de fato vai melhorar. Para o que o jogador mais precisa. E aí por fim galera. Outro jogador que tem uma característica totalmente diferente. Se é um jogador jovem. 20 anos. Qualquer coisa que você coloca aqui. Ele já evolui. Tem uma tendência muito grande de evoluir. Mas a gente tem que pegar essa questão da finta. E da perna ruim. E principalmente a velocidade. Então um meia pelas pontas. É muito bom. Porque ele vai ganhar muita velocidade. Então a princípio um meia pelas pontas. Para esse jogador no caso. É muito bom. Porque ele ganha fôlego e velocidade. Que é o principal que ele precisa nesse momento. Também vai ganhando habilidades de paz. Que é o cruzamento. Que está bem fraco. Vai ter um lançamento mais refinado. E assim galera. Você não tem. Principalmente jogador de meio de campo. Ficar sempre com isso. Então você tem que modificar. Por exemplo. Ele adquiriu uma finta. Então depois você pode mudar para uma habilidade. Que dá perna ruim. Por exemplo agora. Meio campista de contenção. Ganha perna ruim. E olha a evolução defensiva. Que esse jogador vai ter. Só que ele não tem cabeceia e carrinho. Então aí você vai ter que ir para outra evolução. Essa aqui por exemplo. Aqui ó. Volante e zaga. Ele já vai melhorar bastante. Outros elementos da defesa. Do físico. Vai ter mais equilíbrio. Então aí você tem que pegar elementos. Que vai tornar esses atributos dele. O mais equilibrado possível. E aí agora galera. A gente vai pegar o que todo mundo quer ver. Que são os pontas. Aqueles jogadores habilidosos. E a gente tem o Williams aqui. Que tem um potencial muito bom. 21 anos. Já é 85. E ele tem muito evoluindo. Então observem só. Ele já tem 5 de perna ruim. E 4 de finta. Então o objetivo principal aqui. É que a gente tenha. Esse 5 barra 5. Então por exemplo. Esse corta para dentro. Ele já tem esse playstyle plus plus. Que é top. Então a gente tem que ter em busca agora. Dessa finta. Que a gente vai adquirir. Ou aqui como ala. Ou meio aberto. O que a gente quer? Que ele tenha mais condução. Ou mais defesa. Então o ideal é que ele tenha mais condução. Que ele vai ganhar cruzamento. Vai ganhar equilíbrio. Agilidade. Controle de bola. Então a princípio aqui. Para o Nico Williams. A gente coloca ele como ala. Porque ele vai ficar 5 barra 5. Vai ficar mais top ainda. E vai conseguir o overall. Que a gente mais precisa. Aí após ele ficar 5 barra 5. Que vai ser relativamente rápido. Meus amigos. Olha a finalização dele. Está bem paia. Então a gente tem que correr atrás. Desses atributos de finalização. Então ele vai ganhar o cabeceio. Que está ali. 65. Depois vai ganhar voleio. Chute de longe. Então depois você deixa aqui. No corta para dentro. Por mais que já tenha 5 de perna ruim. E o desenvolvimento da função. Corta para dentro. Plus. Plus. Só que aí depois. Você vai querer melhorar essa finalização. Que está bem desequilibrada. Então você depois pode deixar um tempão aqui. No corta para dentro. Por exemplo. E aí galera. O meia direita. Os nossos pontas direitas. Vai ser a mesma coisa. Então a gente vai pegar aqui. O Dijaló por exemplo. Porque ele é um jogador mais novo. Então vamos analisar. Ele já é um cara bem rápido também. Aí a gente tem que ver o que ele precisa. Olha. O fôlego dele é baixo. A finta é baixa. A perna ruim é baixa. Então por exemplo. Eu indico. Ele ficar aqui. Por exemplo. Corta para dentro. Para ele adquirir esse desenvolvimento da função. Que ela é muito boa. É o principal para quem joga pelas pontas. É o corta para dentro. E ele adquire perna ruim. Vai ganhar cabeceio. Vai ganhar essa questão de condução também. Só que aí agora ele vai precisar da finta. Então se você colocar ele um meia aberto. Ele vai ganhar também principalmente o fôlego. Que o fôlego dele é muito baixo. E aí por fim galera. Ele vai precisar finalizar. Então depois você pode voltar aqui para o corta para dentro. E deixar aqui. Essa finalização. Até ela ficar top. Em torno ali dos 90. Porque 70 é muito pouco. Ele tem muito para crescer nessa função. A primeira coisa que você vai observar para um ponta direita. Para um ponta esquerda. Meia direita ou meia esquerda. É essa questão da finta. Ela é principal. Não fica pensando só nessa questão do overall que ele tem. Essa questão da perna ruim da finta. Ela é muito importante. Então eu estou toda hora falando sobre isso. Oh galera. Eu sei que essa dica está incrível. Então vamos marcar aquele golaço. Deixar aquele like. Se inscrever no canal. E agora a gente vai aqui para o nosso camisa 10 galera. A gente vai pegar aqui por exemplo. O sunset. Beleza. 24 anos. Consegue evoluir bastante. O que a gente quer de um camisa 10? Menos é defesa. Ritmo precisa finalização. Precisa passe. Precisa físico. Então é um cara que precisa de tudo. Então a primeira coisa é ficar 5 barra 5. De finta e perna ruim. Então você coloca um meia pelas pontas. É o ideal da gente colocar aqui para o sunset. Por quê? Porque ele vai ganhar finta. Vai ganhar velocidade que ele está precisando. Assim com muita prioridade essa velocidade. E aí depois a gente vai buscar os outros atributos. Como por exemplo. Perna ruim. Aí depois a gente vai atrás da perna ruim. Que aí a gente vai conseguir ficar 5 barra 5. E nisso da perna ruim. Ele também vai ganhar velocidade. Vai ganhar finalização. Então é igual eu sempre falo com vocês galera. Tem que estar sempre modificando. E aí agora galera. A gente vai para o nosso atacante. Então vamos ver o que que ele precisa. Ele é um atacante que tem 4 de perna ruim. Que está legalzinho. E 3 de finta. Então ele precisa desesperadamente de finta. Então a gente vai correr atrás dessa finta. Então fazendo um falso 9. Ele vai adquirir essa finta por exemplo. Ou também aqui. Essa função de centroavante. Então aí você tem que ver qual também esse desenvolvimento da função você mais quer. Então eu sugiro deixar ele como centroavante por exemplo. E aí é lógico. O que que a gente quer evoluir no centroavante? Ritmo, finalização e físico. Mas principalmente o ritmo e a finalização dele. Então é isso galera. O vídeo super completo. Ensinando tudo o que você precisa para evoluir seus jogadores no modo carreira da melhor maneira possível. Então vocês puderam ver que o Filipão é bem detalhista. Pegou praticamente jogador por jogador. Posição por posição. Para deixar esse vídeo bem completo. Esclarecer todas as dúvidas. E mais uma vez eu falo galera. No modo carreira você não pode olhar só o overall. Tem questão de finta. Perna ruim que é super importante. Combinado galera. Galera e para você que gosta do meu trabalho e quer mais dicas sobre o jogo. Confira a playlist EA FC 25 Dicas que está sensacional. Combinado galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu.